Há quem veja além Seguindo o risco De enfrentar a dor e a provação Mas Ninguém consegue ser feliz Dentro de um furacão Bem mais justo só Querer o bem E só dar de si o que é melhor Mas Ninguém consegue A perfeição Que é acender A porta E a luz E sem querer Pyromania Pyromania Bem mais justo só Querer o bem E só dar de si o que é melhor Mas Ninguém consegue A perfeição Que é acender A própria luz Sem querer Ilumina Se inscreva no canal